Paraná Aluna afirma ter sido constrangido por pedagoga devido às suas roupas. Uma estudante de 13 anos afirmou que foi constrangida pela coordenadora pedagógica em uma escola estadual da cidade Araucária, em Curitiba, Paraná. Aluna informou que o motivo teria sido as suas roupas que eram inadequadas. Informações são da RIC+. O que você acha? Essa roupa é inadequada ou não? O que você acha, hein, pessoal? Segundo o relato da estudante, ela foi divertida pela pedagoga na frente dos demais colegas da turma. Na sequência retirada da sala e obrigada a trocar de roupa, na hora em que eu fui conversar, ela começou a falar que estava me colocando naquela posição e que não tinha feito nada errado. Eu me senti constrangida porque eu sei que as pessoas podem pensar as mesmas coisas, podem falar coisas assim, mas eu não sei como reagir, relatou o estudante. A mãe da estudante ressaltou que a filha estava sem o uniforme, mas isso não dá o direito de a pedagoga por dá-lo dessa maneira. Ela passou dos limites. Eu acho que uma pedagoga tem a função de acolher o aluno e não de humilhar em sala de aula ou de expor qual seja o motivo. A conduta correta seria ela ter chamado a minha filha para fora de sala de aula e ter entrado em contato comigo falando Mamãe, estamos com um problema com a sua filha referente ao uniforme. Venha na escola para a gente conversar. Isso não foi feito. Ela preferiu abordar minha filha e ainda depois da conversa que tivemos, ela quis dizer que eu não era uma boa mãe porque não vi a roupa que a minha filha saiu de casa. Após o episódio, a mãe e filha registraram o boletim de ocorrência. O advogado Matheus Bezerra, que apresenta a família, informou que isso foi uma prática totalmente vexatória e até mesmo criminosa, pretendendo fazer com que se proceda a retratação de pai de instituição de ensino e, posteriormente, uma indenização da escola porque é uma situação sem precedentes. Por meio de nota, a diretora da escola informou que, caso o estudante não tenha o uniforme, é permitido que o uso de camiseta e calça que esteja dentro do pradão exigido pela instituição. Ela ressaltou que a mãe e a aluna foram ouvidas. Na sequência, a pedagoga se desculpou pela sua conduta. No entanto, essas afirmações foram negadas pela mãe da jovem. Eu não voltei mais lá. Não conversei mais com a diretora e nem com a pedagoga. Finalizou.